O trabalho foi cercar uma nascente que a gente estava com dificuldades, já que é a nascente que abastece a empresa de água potável, água de consumo nosso, que a gente notou que a nascente estava secando. A gente cercou a área com a necessidade de a gente estar fazendo plantio de mudas posteriormente, quando vier o período de chuva, para a gente tentar recuperar essa área de nascente, que é a área que vocês estão vendo ali atrás da casa. Olha, essa área foi feita esse ano, então acho que a gente tem um prazo para a gente ainda sentir a diferença nessa área específica. Tem outras três áreas que a gente já tinha cercado, e a gente já está lá com a área já em processo de revegetação e tudo, e a gente está, é uma área que só tem nascente, todas as outras três áreas, são áreas de nascente que a gente está tentando proteger para manter esse fluxo de nascentes que tem nessas três outras áreas da propriedade. A gente, de dois anos para cá, a gente teve um problema de falta d'água, se agravou, inclusive de problemas de inutilização de deterioração de equipamentos aqui por causa de falta d'água. A gente precisa da água no processo de resfriamento, no processo de produção da cachaça. Então, a gente estava tendo muita dificuldade, porque estava faltando água, no caso dessa nem é água potável, é uma água que entra dentro da empresa e retorna para o curso hídrico, mas essa água não estava nem chegando na empresa mais, os vizinhos retirando. Então, a gente fez um sistema onde a gente capta uma parte dessa água, a gente faz uma reutilização. Então, a água passa por dentro do equipamento, a gente recolhe no reservatório, bombeia novamente para o reservatório e a gente tem uma reutilização dessa água. Algumas pessoas têm se conscientizado a respeito disso, outras estão sentindo realmente na pele. Aquelas pessoas que ainda não estão tendo a conscientização, estão tendo que fazer por necessidade. Precisa do recurso e está vendo que o recurso está faltando e está fazendo ações no intuito de melhorar, porque está sentindo na pele, no bolso, a falta do recurso que é a água.